Tchutchucos, tchutchucas, oi tchutchucos, oi tchutchucas, hoje eu tenho uma história muito linda, muito legal para contar para vocês, você gosta de ganhar um presente? Quem gosta de ganhar um presente? Deixe aí nos comentários, olha a história de hoje tem tudo a ver com presentes, na verdade são duas histórias, uma história que eu vou contar para vocês e uma outra animação muito legal. Acompanhe aí o vídeo de hoje feito com muito carinho para você. Conta-se que no mês de dezembro um homem chegou em casa e ficou enfurecido com sua filha de apenas quatro anos, por quê? Porque ela tinha utilizado de um papel, um rolo de papel dourado de presente. É, a menina tinha feito um embrulho, ela pegou uma caixa e embrulhou com esse papel e colocou embaixo da árvore de Natal. O papai vendo aquilo ficou enfurecido, a situação financeira deles não estava das melhores e eu não sei se esse papel de presente era assim tão caro, mas o homem ficou realmente muito bravo com a sua filha e foi dormir. No outro dia de manhã a menina acorda, vai até a árvore de Natal, pega aquela caixa e fala, olha papai, eu fiz para você. O homem ficou muito envergonhado, mas não demorou muito e ele já voltou a se enfurecer. Por quê? Quando ele abriu aquela caixa, ela estava completamente vazia. E ele disse para a filha dele, você não sabe que quando coloca, quando você dá um presente para alguém, tem que colocar alguma coisa dentro da caixa? A menina, com lágrima nos olhos, olhou para cima e disse, mas papai, eu coloquei. Eu enchi essa caixa toda, eu enchi ela até a tampa, até em cima, com muitos e muitos beijinhos, todos para você, papai. O homem ficou muito envergonhado. Abraçou a filha e pediu que ela o perdoasse. Dizem que ele pegou essa caixinha e colocou ao lado de sua cama. E sempre que ele tem um dia meio ruim, meio chateado, com algo, ele abre essa caixinha, pega um daqueles beijinhos imaginários e muda o seu ânimo, muda o seu dia, sentindo aquele carinho, aquele amor que a sua filha depositou naquela caixa. Muitas vezes podemos estar recebendo aí uma caixinha de amor, de carinho, de beijinhos e não estamos dando o verdadeiro valor. Dando continuidade, eu separei também um outro vídeo de animação muito legal, onde uma menina vai dar um presente para o papai e a mamãe dela. Aí está acontecendo uma situação ali, ela fica meio chateadinha, mas acompanha aí essa animação e daqui a pouquinho eu volto. Olha só, olha só lá! E aí O que é isso? 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 O que é isso?